Saudações pessoal, fazendo mais um vídeo, estou aqui na condicionada Yamaha, em Divinópolis, fizeram agora a segunda loja aqui, num amplo espaço, ficou muito maior agora, vou ficar mostrando um vídeo rápido, mostrar as motocas também, essa vermelha aqui também ficou top, show de bola, primeira vez que eu vejo a vermelha, já achei que ficou da hora, muito da hora. A R3, a MT-09, o espaço aqui ficou muito bom, já fez as 150, essa cor ficou muito bonita, já fez as 150, essa cor ficou muito bonita, o branco também, top demais. Então, se vocês quiserem saber o preço de alguma, só deixar nos comentários abaixo que a gente volta aqui, assim que for possível, volta para fazer mais vídeos, estamos aqui para isso mesmo. E está aqui na Rua Pernambuco, para quem ainda não veio aqui, um espaço da hora também. Para quem ainda não sabe, fica aqui na Rua Pernambuco, número 880, só vim cá fazer uma visita, vai ser bem atendido e vai fazer um bom negócio aí. Um forte abraço a todo mundo, deixe seus comentários, deixe aquele like para fortalecer, e se não for inscrito, se inscreva. Estamos juntos e foi.